E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês uma merda, também fica aí como um alerta, né? Para que vocês não caiam no conto do vigário assim como eu, né? Não que eu tenha caído, mas enfim, vamos lá, deixa eu contar a história É o seguinte, estou aqui em casa ontem, recebo um e-mail falando que eu recebi um reembolso De uma loja do Ebay de 1.200, não, 1.100 dólares, 1.124 dólares do Ebay Aí eu falei, caralho, não comprei nada no Ebay, então depositaram 1.124 dólares na minha conta E cara, esse bagulho deve estar errado, então eu vou entrar em contato com o Paypal Vou entrar em contato com a loja e falar que eu vou devolver o dinheiro desse cara Afinal de contas esse dinheiro não é meu, certo? Porque é isso que eu acredito que as pessoas normais façam Você receber um dinheiro estranho na sua conta, você vai depositar e devolver esse dinheiro, né? Sempre façam isso, nunca façam o contrário Esse dinheiro era de alguém E aí eu entrei na minha conta do Paypal E aí eu vi que esses 1.100 dólares, ou cerca de 2.500 reais Eram só parte dos 7.000 reais que algum filho de uma puta De algum desgraçado lá da Finlândia Acho que era Indonésia Lá com filha da puta da Indonésia Invadiu a minha conta no Paypal e gastou, pessoal Sim, o cara gastou 7.000 reais no meu cartão O que aliás estourou fodamente o limite do meu cartão E por isso até teve esse estorno dessa loja aí Do eBay, né? Que o cartão provavelmente não foi aprovado O filho da puta estourou o meu cartão Destruiu a minha conta E graças a esse reembolso Eu recebi o alerta E aí eu consegui enxergar a cagada Antes que ela estivesse muito mais espalhada pelo ambiente, né galera? Então eu entrei em contato rapidamente com o Paypal O Paypal já resolveu a situação Afinal de contas, toda a parte de segurança É responsabilidade do banco, né? Principalmente quando a segurança é online A responsabilidade é do banco Então a responsabilidade era do Paypal E o Paypal já fez todo o necessário, né? Eles já fizeram o meu reembolso A maior compra, que era essa de mil e pouco Já foi reembolsada pela própria loja Então, ao que tudo indica, está tudo normal, né? Eu não sei se o Paypal agora vai depositar diretamente no meu cartão Enfim, eu estou me resolvendo com eles Ainda vai me dar dor de cabeça Porque o cartão de crédito do Itaú vai perguntar O que aconteceu? Por que você gastou essa grana e depois devolveu e tal? Eu não gastei, né filho? Foi o filho da puta da Indonésia Pior parte nem é isso Aliás, essa eu acho que é a pior parte Porque é a porrada, né? Que graças a Deus está tudo resolvido E graças a eu ter visto isso muito rápido Porque se eu tivesse demorado, sei lá, mais um mês pra ver isso Que é normalmente o que eu demoraria Eu estaria fodido Porque o cara já teria recebido os produtos Como é que o Paypal ia entrar em contato com a loja Ia foder a barraca toda, né? Mas enfim Bom, essa foi então a cagada número 1 E a cagada número 2 Foi que o cara teve acesso ao meu e-mail E ao meu canal do YouTube Eu não sei se o filho da puta do cara da Indonésia Que caiu uma bomba na casa dele Saiba que eu sou youtuber Então eu acho que ele não sabia Ele realmente quis hackear somente o meu Paypal Arrancar o meu dinheiro Mas ele também teve acesso ao meu Gmail Ele teve acesso ao meu YouTube Ele teve acesso a tudo O que eu fiz? Instalei dois antivírus Porque eu odeio antivírus Eu odeio antivírus Sério, eu imagino que vocês também odeiam antivírus Mas enfim, instalei dois E... Instalei o Avast e o Norton Que eu tinha aqui um tempo de licença gratuita Talvez eu até renove, não sei Mas enfim, né pessoal Se protejam pra que vocês não sofram com essas coisas Se esse bosta, esse desgraçado que a mãe tá na zona Soubesse que eu tenho um canal no YouTube Ele podia simplesmente me fuder Apagar todos os meus vídeos e tudo mais Eu vou inclusive adicionar mais métodos de segurança no YouTube Porque se um cara entrar no meu YouTube Velho, fodeu Ele pode me foder Comer meu cu com areia E deixar um grãozinho lá dentro ainda Pra ficar arranhando Então... É foda, né pessoal? Só queria então trazer essa história pra vocês Em forma de um alerta Fiquem ligeiros Protejam com senhas boas Com pontos, números e etc E... É foda É foda Eu fiquei chateado Mas tudo bem Passou Ontem teve uma live sensacional Vocês me animaram pra caralho Batemos um pico de 800 pessoas E mantivemos no mínimo Em 550 Sempre Com uma qualidade absurda Então as lives realmente voltaram a ser no Twitch.tv Beleza galera? Ontem foi insano Acho que hoje a noite tem mais E esse final de semana tem Comic Con Eu não tô anunciando muito minha ida pra lá Porque eu não tenho realmente muito horário Ou muito compromisso com isso Mas realmente eu vou estar lá na Comic Con Com a TRM Acredito eu Ou talvez eu vá Só não sei como é que vai ser Mas nem quem está ali na Comic Con Pessoal Espero que tenham gostado de mais esse vídeo Fica aí o alerta Cuidem das suas contas online Um abraço do Patife Pessoal Até a próxima E valeu!